Deve haver algum engano. Que tipo de engano? Aquele que você pensou que iríamos ir sem resistir. Deve haver algum engano. A última aqui. Ah, eu fui atacando ele, mas não entendo porque o cara pula a minha defesa, gente. Deve ter que destruir mesmo. Correto. Agora a gente chega para a batalha com defesas prontas. Cara, tem quase tudo. Mas seis é foda, hein? Diga-me seus ferimentos. A morte deles trará glória ao império. Diga-me onde dói. Por que não tem anel? Eu não tenho anel! Eu não tenho reverências a você. Você não vencerá! A sorte está do meu lado! Não se preocupe, eu cuido disso! Agora vai pagar! Eu destruirei você! Brincadeira de criança! Eu queria ver em um momento que você põe rar. Eu não tenho que manter isso, porque eu não tenho que terá ser mais tarde! Não tenho que terá estar chegando! Não, não tenho que terá ser mais tarde! Eu tenho que terá ser mais tarde. A magia de Sirabani é tudo o que é preciso Mentira Eles se curvarão Ou então morrerão Do jeito Como é a sensação da morte? Você não tem noção do poder que possui? A magia de Sirabani é tudo o que é preciso Caramba, ele irritou Caramba, ele é tudo o que é preciso Não me passa a machucar você O que é que tem? 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 O tempo deles acabou 48 Ah, eu vou botar aqui Aqui sim Se eu morrer Levarei alguns comigo Bordes preparados Destruam eles Pelo império Pouca rodada Acabei com o achando O negócio que ele vai fazer O chão vai ser tudo doido Cinco reverências a você Você não vencerá A sorte está do meu lado Sem tropeiro Vá para Oblivion Tenho ordens a seguir Fez suas preces Pouca 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 Não vai dar uma bomba Você não hein Covarde Tenho ordens a seguir Sem misericórdia Tomou Tomou Ordem Tem ordens a seguir Espera gente O que é legal Não é bem o estilo de jogo Que eu gosto Sem inúvio Ah Vamos lá De só